A propriedade da família Santini fica no distrito de Paims, a 9 quilômetros da cidade de Santa Maria, na região central do estado. Eles têm tradição na produção leiteira. Tem bastante tradição. Eu sou, por exemplo, da terceira geração. O meu avô era produtor de leite, o meu pai produtor de leite e eu continuo produtor de leite. É uma atividade que iniciou no início do século passado lá na beira da cidade e a gente, de tanto em tanto, foi se afastando da cidade. E a gente está até hoje, praticamente eu com 62 anos, acho que nasci no meio das vacas e estou até hoje e, graças a Deus, muito feliz e gosto da atividade. A propriedade pertence aos irmãos Eugênio e Calisto, que trabalham juntos na produção de leite. A área total que nós trabalhamos entre eu e meu irmão ali, nós temos uma área de 47 hectares de terra. E são 18 aqui na pastagem, tem mais uma parte que a gente usa para fazer silagem e tem uma pequena parte que a gente não consegue aproveitar. É banhado, é mata, é coisa. Uns 30 hectares, mais ou menos, aproveitável. A produtividade no leite era até satisfatória, mas tinha um custo muito alto de produção, principalmente no alimento das vacas. Resolveram aceitar a sugestão da Emater e fizeram um projeto para melhorar toda a atividade. Em julho de 2011, começaram a implantar o sistema de pastoreio rotativo Voazan e começou a fazer diferença. Devido a essa mudança, aumentaram um pouco a produção, né? Certo. Então, em pouco tempo já deu para notar que teve mudança? Teve, teve algum resultado, apesar de... faz pouco tempo que a gente começou nessa nova atividade, né? Antes, elas recebiam alimentação no coxo, né? A gente trabalha quase... era praticamente garçom das vacas, né? E hoje diminuiu bastante essa mão de obra, porque praticamente elas vão colher o pasto nos piquetes, né? Certo. Bom, é claro que além da pastagem, vocês têm outra suplementação de alimentação. O que mais vocês usam para alimentar as vacas? A ração e silagem, agora no inverno. É, realmente a gente, por ser de uma tradição muito antiga, né? Como eu digo, do avô para pai, para mim, o filho que vai continuar, a gente vinha sendo um pouco conservador. Eu não digo assim resistente à tecnologia, mas a gente não tinha a orientação que a gente devia ter. E agora, de uns tempos para cá, a Ematera entrou na propriedade e começou a implantar esse sistema de avozã ali, e a gente nota bastante diferença, apesar de estar ainda em fase de implantação, vamos ser bem claros ainda. Tem muito o que fazer, mas já dá para sentir muita diferença. A gente tem menos serviço, praticamente a produção das vacas continua uma boa produção e, consequentemente, uma rentabilidade que faz com que a gente possa fazer muito investimento, investir com segurança na propriedade. Ora, o gasto continua uma boa coisa, mas devido a essa mudança, aumentou um pouco a produção, né? Na realidade, baixou um pouco o custo, né? Ele só não baixou mais porque aquilo que a gente tem comprado tem aumentado muito, como esse ano, para implantar a pastagem de inverno, a semente teve um custo muito alto. Mas, mesmo assim, está compensando devido à produção das vacas, né? Aqui são 18 hectares de área útil, desse talhão aqui que está se trabalhando com a pastoria racional Voazã. Você dividiu 53 parcelas, são 53 piquetes, cada piquete com 3 mil metros quadrados, utilizando o cálculo de 50 metros quadrados por vaca, mais uma área de desperdício, que então isso dá em torno de 60 metros quadrados por animal. O Bruno, filho mais novo do Eugênio e da dona Elisabeth, trabalha junto. Ele fez o curso técnico em mecânica, mas sempre quis ficar na propriedade. Eu vendo técnico em mecânica e, ao mesmo tempo, eu conheci propriedades que deram certo. Fui visitar propriedades que deram certo no leite. Aí eu comecei a avaliar que eu ia ganhar mais na propriedade do que saindo para trabalhar fora. Ia ter uma qualidade de vida melhor do que saindo para trabalhar fora. Aí eu fiz a contramão da história. Eu resolvi ficar na propriedade. De visitar propriedades que deram certo, modelos aqui na região que deram certo. O auxílio da internet que meus irmãos colocaram também, eu comecei a pesquisar. Assinei uma revista ali também especializada em leite, que vem reportagens. Começou. E veio ao mesmo tempo, quase que simultaneamente, a Ematera começou também a entrar na propriedade e dar os auxílios. E aí foi só cada vez mais alegria, motivação e sempre indo em frente. O Bruno administra a contabilidade e o projeto de melhoramento da propriedade. Hoje está em torno de 550 litros, que dá em torno de 16 e 500 meses a produção hoje. No projeto a gente está pensando em chegar a mil litros dia, a 30 mil litros mês. É um projeto, é o mínimo que a gente quer chegar é isso aí. São quantas vacas em lactação e quantas vocês pretendem para chegar a esses 30 mil litros? Hoje nós temos com 31 em lactação e aí pretendemos chegar a 50 para chegar aos mil litros dia. Bem, mas uma das ferramentas importantes que o Bruno trouxe para a propriedade rural é a administração, não é Luiz Mário? Isso. O Bruno, a gente desenvolveu um programa de contabilidade, que ele usa o computador para fazer. E o interessante é que ele se apropriou desta ferramenta e ele mesmo manuseia e trabalha com os números contábeis para poder gerenciar melhor a sua propriedade. Eu desenvolvi ela e depois instruí o Bruno para que ele conseguisse trabalhar e ele mesmo poder gerenciar a sua propriedade. Não tinha essa avaliação, a gente não fazia, ia gastando, mas não sabia o que estava gastando coisa. Aí a matéria chegou, não, vamos sentar, vamos fazer as planilhas, vamos fazer. Agora tu observa, tu vê onde é que tu está gastando, tu vê assim, pô, esse gasto aqui, será que não dá para me diminuir? Esse aqui está bom. Começa a fazer uma avaliação e aí tu já começa a trazer retorno em cima desses custos, dessa avaliação que tu está fazendo. A dona Elisabeth ficou preocupada quando o Bruno quis ficar no campo. Mas com as mudanças no sistema de produção, ela mudou de ideia. Eu não gostei da ideia, não enfartei porque o meu coração está funcionando bem. Eu vi o pai dele trabalhar no inverno, no verão, carregando aqueles pastos, aquelas coisas, tudo. E eu achava que o meu filho ia trabalhar demais e não ganhar nada. Não aceitei ele fazer um curso técnico, desistiu de tudo para ficar na propriedade. Fiquei uns dois meses triste, aborrecida dele. Aí com o tempo, deu um mês e meio, eu fui me acalmando, daí o pai falou comigo e disse, não, o Bruno vai ficar muito bem. Vou dar força para ele. Aí comecei a mudar a minha opinião e vi que realmente era aquilo que ele queria. Eu noto que ele trata bem os animais, ele gosta, ele se sente bem nisso. Então agora eu estou dando força para ele e sei que ele está bem. E a senhora acha que com essa tecnologia que vocês estão utilizando agora, há a possibilidade de realmente a família ficar bem financeiramente? Acredito que sim, já mudou muita coisa. Na mão de obra, nos lucros. O sistema de pastoreio rotativo Voazan segue alguns princípios universais para manejo das pastagens, não é Ricardo? O pasto precisa de um tempo para descansar, para poder absorver a energia solar, fazer a fotossíntese, acumular energia nas suas raízes, para que no próximo rebrote seja um rebrote vigoroso. Para isso, para o pasto descansar, a gente precisa dividir a pastagem. E hoje em dia, com a ferramenta da cerca elétrica, isso facilitou. Para a nossa região, aqui em metade sul, o que se preconiza são pelo menos 50 parcelas, 50 piquetes para se trabalhar com tranquilidade. E também ele descreve, e é o que se observa, que esse período de desenvolvimento e o tempo de repouso dessa pastagem muda de acordo com a época do ano. Então, numa primavera-verão, o tempo de repouso é menor e com isso, muitas vezes, você tem piquetes que sobram. E aí, a partir disso, você pode roçar essa pastagem para trazer matéria orgânica para o solo ou então fazer feno. Outro princípio fundamental é que, talvez, o que a gente chama dos principais insumos para esse sistema são insumos que a natureza, de certa forma, nos dá de graça. Que é o sol, entender o sol, como que ele funciona, entender o processo de fotossíntese das plantas, e o esterco e a urina nos animais também, que é um insumo gratuito. Para ter uma ideia, essa propriedade aqui, hoje, em torno de 40 animais adultos, cada vaca estercando 25 quilos por dia, nos dá uma tonelada de adubo orgânico diariamente. E que fica depositado diretamente no solo e uma parte também na esterqueira, lá da sala de urina, que depois, via chorume, é pulverizado nas pastagens. Todos esses projetos, a gente propõe uma área pequena para fazer um voazão pequeno, destinado especificamente para as terneiras. Aqui, então, com isso, elas já vão se fazendo um controle de verminose, de parasitos, como o carrapato, pela transumância delas na área. Então, cada dia elas estão no seu piquete aí. Isso faz com que elas se desenvolvam melhor. A formação do próprio rumen, que está diretamente relacionada com a produção de leite, para frente, e é uma atenção especial que você dá para esses animais. O projeto teve apoio do Programa Municipal ProLeite da Prefeitura e também recebeu recursos de programas do governo federal. Basicamente é o Pronaf, o Pronaf Mais Alimento, que o governo lançou uns dois, três anos atrás ali, que caiu como uma luva também. O juros baratinho é 2% ao ano, 10 anos para pagar. Então, a gente está aproveitando para tirar bastante e fazer bastante investimento na propriedade. O Pronaf financiou os equipamentos de ordenha, o resfriador e o trator. A nova sala de ordenha foi construída com recursos próprios. A penosidade do trabalho diminuiu bastante e as perdas também reduziram. Foi muito grande a mudança, porque eu fui questionado sobre o alto investimento. Mas eu diria que o alto investimento teve duas grandes vantagens. Em primeiro lugar, diminuiu, acho, em 70% o tempo só na ordenha. Em segundo lugar, o que eu acho mais importante é que a perca, não houve mais perca de leite através da mastite, que antes nós tínhamos praticamente três casos de mastite por semana. E agora a gente tem um cada três meses e olha lá ainda, né? Então eu diria que só com essa diferença ali a gente paga todo o investimento que a gente fez ali, né? Antes a gente tirava em três, levava mais de hora para tirar leite, agora em um praticamente tira todas as vacas em menos de uma hora. Antes nós éramos em três e era todos os dias, duas horas e meia de manhã, duas horas e meia de tarde, numa pauleira desgraçada, como diz o índio. E hoje a gente trabalha, cada dois dias um pode forgar, não precisa levantar cedo, tem mais forga, os outros dois trabalham mais forgado. A gente pode, cada dois fins de semana, um forga um fim de semana inteiro, né? Dá para tirar umas fériazinhas agora, como o irmão meu vai tirar agora 15 dias de férias no inverno. Então tudo isso ali ajudou em todo sentido essa mudança que a gente fez aqui. Os dados mostram a evolução na propriedade do Santini. Em 2010, a produção mensal era de 13.287 litros de leite, com uma média de 15,8 litros por vaca a dia. A renda mensal era de R$ 5.010, e as perspectivas são ainda melhores. No médio prazo, a gente imagina que nos próximos dois anos, até o final do ano, já vão ter 40 animais em lactação e até o final de 2015, com 50 vacas em ordenha, para ter uma produção média de 1.000 litros dia, que vai gerar uma renda, uma receita líquida para essa propriedade que a gente imagina em torno de R$ 12.000 a R$ 15.000 de renda líquida por mês. É um sistema que trabalha, o objetivo maior é estar baixando o custo de produção e sobrar uma renda real líquida, uma renda por hectare mais eficiente. A gente tem trabalhado com dados de rendas próximos a R$ 3.500 até R$ 4.000 de renda líquida por hectare ano. Tu pretende ficar mesmo na propriedade? Tu tem certeza absoluta disso? Absoluta. Me arrependo porque não fiquei antes. Às vezes o cara pensa, por que eu não comecei antes? Desde sair, estudar, fazer o técnico, não fiquei já direto ali. Mas hoje não me arrependo mais nem um pouquinho. Estou firme e forte. Tchau. 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 Tchau.